Boa noite a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo pra você notícia e trazendo pra você muita informação. Pessoal, ouvimos novamente os tambores de guerra. E os tambores se intensificam no dia de hoje porque a Rússia atacou a Ucrânia. Houve já o primeiro ataque da Rússia direto aí à Ucrânia, um ataque cibernético, um ataque para causar terror e medo no país. E acaba de vazar uma informação muito importante dos Estados Unidos, que a Rússia prepara uma operação de bandeira trocada. E essa tal de operação de bandeira trocada seria tipo a Rússia simulando que a Ucrânia está atacando a Rússia. Para que a Rússia tivesse o pretexto de revidar e atacar a Ucrânia. O assunto é seríssimo. Muitos acreditam que com essa operação de bandeira trocada, que foi detectado pela inteligência dos Estados Unidos, o Putin quer derrubar o presidente da Ucrânia. É isso daí. O assunto é seríssimo. Eu vou trazer muitos detalhes pra você aqui agora, mas a verdade é uma só. O mundo aguarda agora uma invasão russa a qualquer momento no território da Ucrânia. Porque o primeiro ataque da Rússia já aconteceu. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, deixe bastante curtida e não esqueça, você é o mantenedor desse canal, ok? Então vamos aqui pro primeiro assunto que hoje, antes do ataque que a Rússia fez à Ucrânia, vamos aqui para o assunto que tomou o mundo hoje, que é a informação da inteligência dos Estados Unidos, que detectou áudios, informações e conversas entre os generais da Rússia, que teria uma operação já em andamento dentro da Ucrânia, para que acontecesse esse ataque de bandeira trocada. Para que um grupo de dentro da Ucrânia atacasse os exércitos da Rússia. Para dar à Rússia o pretexto para invadir imediatamente a Ucrânia. Muitos acreditam que com esse ato, o parlamento da Ucrânia derrubaria o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Ele seria, com toda certeza, ele sofreria um golpe, seria derrubado da presidência se ele atacasse a Rússia primeiro. Então vamos dar uma olhada aqui e entender direitinho essa informação que está nos Estados Unidos e a repercussão que está dando em todo mundo. Vamos ouvir aqui, direto do App Showtime, que está aqui. Isso aqui é a representante do Biden, a Jen Pesach, que comenta sobre a informação que vazou. Está aqui, os Estados Unidos dizem que a Rússia está planejando uma operação de bandeira falsa ou bandeira trocada, como pretexto para invadir a Ucrânia. Novas informações indicam que a Rússia está planejando uma operação de bandeira falsa e criaria um pretexto para invadir a Ucrânia, disseram a autoridade dos Estados Unidos. Vamos entender os detalhes. Sem entrar em muitos detalhes, temos informações que indicam que a Rússia já está trabalhando ativamente para criar um pretexto para uma possível invasão, para um movimento sobre a Ucrânia. Na verdade, temos informações que eles pré-posicionaram um grupo de agentes para conduzir o que chamamos de operação de bandeira falsa. Uma operação projetada para parecer um ataque contra eles, o seu povo, ou as pessoas de língua russa na Ucrânia, como uma desculpa para entrar, disse John Kisby, porta-voz do Pentágono, a Repórteres em Washington. Além disso, há indícios de que atores russos estão começando a fabricar provocações no Estado e nas redes sociais, acrescentou. Kisby se recusou a compartilhar a proveniência da inteligência, mas chamou de muito confiável. E, novamente, já vimos esse tipo de coisa antes, fora da Rússia. Quando não há uma crise real para atender às suas necessidades, eles inventam uma. Por isso, estamos atentos. A Rússia acumulou dezenas de milhares de soldados ao longo da fronteira, mais de 100 mil soldados, né? Na Casa Branca, a secretária de imprensa, Jim Pesky, durante um briefing, disse que a Rússia está preparando as bases para ter opções de fabricar um pretexto para invasão. Ela usou a mesma linha sobre a Rússia, aparentemente pré-posicionando a gente para realizar uma operação de bandeira falsa, descrevendo os agentes como treinados em guerra urbana. E usando explosivo, descreveu a operação de influência que Kisby fez. Os Estados Unidos disseram que a Rússia usou táticas semelhantes quando anexou a Crimeia durante o governo Obama. Observa bem. A Rússia anexou a Crimeia durante o governo Obama, tá? E a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia agora durante o governo Biden. O que é que eu quero passar para vocês aqui? A Rússia detecta a fraqueza dos presidentes dos Estados Unidos. Foi o que o Obama fez no passado, sempre deu um passo atrás, deixou a Rússia agir. E é o que o Biden está fazendo agora também. Não esqueçam que Israel foi atacado pelo Hamas, que veio a Jihad Sinâmica, exatamente porque viram que o Biden era um presidente fraco, que não reagiria à altura da situação em apoio a Israel. E agora o Putin cheira essa fraqueza do Biden. E por isso, com toda certeza, vamos avançar para a Ucrânia, sim, tudo indica, porque percebem que o Biden é um presidente fraco. O próprio Biden, quando perguntaram no início, e se o Putin invadir a Ucrânia, vocês vão mandar soldados para proteger a Ucrânia, ou para ajudar? E o Biden disse, não, não mandaremos soldado nenhum. Isso pegou muito mal no início. Passou um tempinho, o Biden voltou atrás e disse que sim, que se o Putin tentasse invadir a Ucrânia, defenderia a Ucrânia, ajudaria o povo. Então, o que acontece aqui? Vocês observam, o Putin cheira a fraqueza do Biden, e parte para cima, vê a fraqueza do primeiro-ministro agora do Reino Unido, do Boris Johnson, que está envolvido em uma crise interna no país, e o Putin vê que é o momento ideal para ele avançar sobre a Ucrânia. Isso que eu quero passar para vocês. Vamos aqui continuar para a gente entender um pouco mais sobre isso daqui. Está aqui, então, foi durante o governo Obama. Os Estados Unidos estão prontos, independentemente do quê? O presidente russo, Vladimir Putin, a autoridade russa decidiu fazer, disse Pesach. Então, está aí, pessoal. A Rússia avança, sim. E aconteceu hoje, aconteceu de ontem para hoje, esse ataque cibernético direto no Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, e mensagens ameaçadoras foram deixadas pelos hacks russo. E esses hacks russos que atacaram a Ucrânia são hacks que sempre servem ao governo da Rússia. Eles trabalham diretamente para a Rússia. Então, o que acontece? Parece que a Rússia já tenta impor um terror dentro da Ucrânia, já preparando aí uma série de informação. Primeiro vem a guerra da comunicação. Primeiro vem a chamada guerra psicológica, uma guerra psicológica. Veja agora a mensagem que foi deixada no ataque que aconteceu nos sites da Ucrânia, por hacks que trabalham diretamente para o governo do Putin. Está aqui, olha. O Ucrânia acredita que a Rússia pode estar por trás do ataque cibernético a sites do governo. Pode não. Está por trás. O Serviço de Segurança Ucraniano teria obtido indicadores preliminares que sugerem que os culpados seriam hacks associados ao serviço secreto da Rússia. Está aí, olha. Aqui estão as mensagens que foram deixadas, em várias línguas, né? Essa mensagem para que todos entendessem. Olha aí, olha. A Ucrânia disse na sexta-feira que descobriu pista de que a Rússia pode estar por trás de um ataque cibernético e derrubou o site do governo em Kiev, em um momento de tensões crescentes entre os dois vizinhos. A investigação ainda está em andamento, mas o Serviço de Segurança da Ucrânia obteve indicadores preliminares sugerindo que grupos de hacks associados ao serviço secreto russo podem estar por trás do ataque cibernético massivo de hoje, a site do governo. Diz o relatório, o porta-voz do Ministério das Rigações Exteriores, alguém que liga o link no Twitter. Então, está aqui, olha. O site oficial do Ministério da Educação e Ciência está provisoriamente fechado devido ao ataque que a conta que foi desencadeado na noite de 13 para 14 de janeiro, anunciou a instituição no Facebook. Está aqui. Os sites dos ministérios, incluindo as Rigações Exteriores e o das situações de emergência, estavam inacessíveis na manhã dessa sexta-feira. Então, está aí, olha. Esse aqui é o presidente da Ucrânia. Olha aí. Antes que o site do Ministério das Rigações Exteriores ficasse inacessíveis, os autores do ataque cibernético postaram uma mensagem ameaçadora em sua página inicial em ucraniano, russo e polonês. Olha só. Estava assim, olha. Ucranianos, tenham medo. Prepare-se para o pior. Todos os seus dados pessoais foram tornados públicos. Disse o correspondente da AFP. A mensagem foi acompanhada por vários logotipos. A verdade que nós estamos vendo aí são os tambores de guerra tocando entre Rússia e Ucrânia. A Rússia já faz um ataque para causar terror. E essa informação da bandeira trocada foi detectada pela mais alta inteligência dos Estados Unidos, que começa a veicular essa mensagem no mundo inteiro. E algo que preocupa com toda certeza a Ucrânia e o povo da Ucrânia, pois percebe que a qualquer momento pode acontecer um ataque e a Rússia busca uma desculpa. Mas a grande verdade que eu passo para vocês, repito, o que a Rússia percebe é a fraqueza dos Estados Unidos. É a fraqueza do Biden. A Rússia cheira a fraqueza do Biden e por isso avança. É interessante que a Rússia, para provocar os Estados Unidos, disse que poderia mandar tropas para Venezuela e para Cuba. E aí a Colômbia entrou na situação e disse que a Rússia já tem tropas na Venezuela e a Rússia já atua na Venezuela. Vamos observar essa informação aqui, que é muito interessante. Direto do InfoBei, está aqui. A Colômbia garante que a Rússia cooperou com forças militares venezuelanas a meses. Como vocês sabem, tem um general de inteligência da Rússia que guia os soldados da Venezuela. O ministro da Defesa, Diego Molano, explicou que toda a fronteira colombiana com a Venezuela está militarizada, por segurança no caso de uma eventual entrada de tropas russas. Então, a Colômbia se preparando aí para o que pode acontecer. Como vocês sabem, existe aí a Colômbia. É um variado extra, o TAM, direto também, e tem forte parceria com os Estados Unidos e está de olho. O ministro da Defesa colombiano, Diego Molano, garantiu na sexta-feira que graças às operações de inteligência colombiana, sabe que há meses a Rússia vem cooperando com as forças venezuelanas, depois que Moscou afirmou que não descarta um destacamento militar no país carimbenho e Cuba. Molano lembrou que toda a fronteira entre Colômbia e Venezuela está militarizada, como parte de um plano que visa combater o narcotráfico e que, em sua opinião, dá segurança aos colombianos contra a eventual chegada de forças militares da Rússia. Olha aí, ó. Nossa Força Pública implantou unidades em Aruca, Catantuba, Aguija, Norte de Santander, por vários meses. Disse, né? Então está aqui, ó, o avião da Rússia pousando na Venezuela e desceu tropas. O governo russo assegurou que não descarta o destacamento de que está em Cuba e na Venezuela e para descartar as tensões com o Ocidente devido às últimas mobilizações em torno da Ucrânia. E após o envio de tropas ao Cazaquistão como resultado dos últimos protestos. O que eu passo aqui para vocês de cara? Observe que quando a Rússia quer, a Rússia vai e invade. Faz acontecer. E cheirou, voltou de momento, né, quando o Obama estava no poder, então o Boa Crimeia. Agora, Biden já quer avançar um pouco mais porque cheira a presidentes fracos. Essa é a verdade. Presidentes fracos que não agem da maneira que devem agir. Os Estados Unidos têm que se impor. Observa que a Rússia quer mandar tropas. E já trabalha diretamente com a Venezuela porque os Estados Unidos disse que invadiria a Venezuela e não invadiu. A Rússia sentiu a fraqueza dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois dessa informação da Rússia, disse através do Jack Sullivan que vai reagir de forma que nunca reagiu se a Rússia fizer isso. Que reação vai fazer os Estados Unidos? Vai fazer nada. Já era para ter feito. A Rússia e a China estão fazendo o que quer na América Latina. Cuba, Venezuela, Nicarágua, países que estão entrando aí sendo dominados. Chega a Rússia. E os Estados Unidos só observa. Então é algo muito preocupante o que está acontecendo na nossa região. Eu digo novamente para você. É fraqueza do Biden. E aí a Rússia passa o carro por cima sem dó nem piedade. Então o que eu passo para vocês aí? Já há uma operação em andamento para criar o pretexto perfeito para a Rússia invadir o território da Ucrânia. E a Rússia já iniciou o ataque cibernético. Um ataque psicológico para trazer terror dentro da Ucrânia. Para trazer confusão dentro do governo. E eles querem, quem sabe, na cabeça do Putin, derrubar o presidente da Ucrânia sem ter que invadir a Ucrânia. Porque se sair essa informação, acontecer esse ataque da Ucrânia à Rússia, esse ataque de bandeira trocada, e parecer que foi a Ucrânia que atacou, o que é que vai acontecer? Rapidamente o parlamento da Ucrânia derrubará o presidente. Então ele sofrerá um golpe. E é o que deseja o Putin. Derrubar o presidente da Ucrânia e facilitar o caminho para que ele possa aí fazer o que quer na Ucrânia e afastar OTAN e Estados Unidos da Ucrânia. E como eu disse para vocês, as informações que temos de dentro da Rússia é que se o Vladimir Putin recuar e não invadir a Ucrânia, ele vai ficar desmoralizado dentro da Rússia. Porque ele já fez muita propaganda, ele já subiu muito o tom que faria dessa vez, e se não acontecer, ele ficará muito desmoralizado. Então vamos ficar muito atentos aí, que a qualquer momento pode acontecer um ataque físico, um ataque real. Mas o ataque cibernético e o ataque de comunicação, o ataque psicológico, que é o que vem antes de um ataque físico, já começou dentro da Ucrânia. Essa é a grande verdade. Obrigado, carinho, da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida. E eu estarei aqui trazendo para vocês mais notícia e mais informação sobre todos esses acontecimentos. Obrigado.